Essa música é boa demais Me dá licença, vou tirar o chapéu Ora, não vi criatura mais linda Na que a beleza me chamou a atenção Deus escutou, deixou a porta aberta Caiu na terra, esse anjo do céu Deus escutou, deixou a porta aberta Caiu na terra, esse anjo do céu Se permite criatura mais linda Na que a beleza me chamou a atenção Em cada parte do seu rosto lindo Touve fazer uma comparação Começarei pelos seus olhos negros Que vem para o meu coração Parece duas cerejas maduras Que dão na mata lá no meu sertão Parece duas cerejas maduras Que dão na mata lá no meu sertão É uma salada de fruta completa Cabelos negros, cor de amor a preta Também só parte da minha formosura A sua boca é uma maçã rosada Queria agora provar sua dozura Seus lábios são moranguinhos vermelhos É as mais belas doces e criaturas Que está no peito, no busto pequeno Parece duas laranjas maduras Que está no peito, no busto pequeno Parece duas laranjas maduras As ruas fazem do seu rosto lindo Deve parar a natureza louca Te amaria toda a minha vida Mas essa vida é tão curta, é pouca Onde é um balado de rosto bonito A minha voz está ficando louca Você parece o melão madurinho Que faz correr água na minha boca Você parece o melão madurinho Que faz correr água na minha boca Essa foi a salada de frutos Seus olhos são verdes, meu amor Que me lembram as águas do mar Seus cabelos caçanhos e setosos Que por muito tempo Eu me lembram as águas do mar E o amor nos levam a matar por amor Eu morrer, morrer Eu morrer